O bagulho das fotos foi um bagulho que ele não fazia em Segredo na Floresta, que eu falei, mano, ele gosta de tirar foto, ele vai começar a andar com a Polaroid, e aí ele começou a andar com a Polaroid, então foi muito, muito natural, assim, parecia que eu tava crescendo junto com ele, tá ligado? E descobrindo mais sobre ele, entendeu? Eu não sentia como se eu tivesse inventando ele, inventando uma história, tá ligado? Eu senti como se eu tivesse crescendo junto com ele e ele fosse se conhecendo sozinho, sabe? Tipo, é muito estranho, eu não sei explicar, velho, eu não sei explicar. Aí... Enfim, nossa, mano, foi muito doido, mano, foi muito doido, foi muito doido. É... No começo eu não imaginava que ia... Eu não me imaginava mesmo que ia me impactar dessa forma, mano. Eu não imaginei mesmo, velho. Acho que foi, tipo, sei lá, eu acho que foi a... Em questão de... De orgulho de alguma coisa que eu tenha feito, eu acho que... Puta, eu vou chorar falando. Mas eu não vou chorar, não vou chorar. Eu acho que ele é a coisa que eu mais me orgulho de ter feito. Sinceramente. Ai, eu vou chorar, mano. Eu não vou chorar, eu não vou chorar, eu vou segurar, vou segurar. Vou até colocar uma música mais feliz, mano, pra ver se eu não choro. Pronto. Eu não vou chorar, eu não vou chorar, eu não vou chorar. Eu não vou chorar, caralho! Pode chorar? Eu não vou chorar, eu já chorei muito no final de semana, velho. Eu já chorei muito no final de semana. É... Mas enfim, foi isso, mano. Aí, tipo...